Boa noite, gamers. Boa noite, professor. Tio Guerra. Estamos aqui hoje porque, em breve, você que está na sua casa estará jogando com o Akuma nos Street Fighter VI. Você também. E você também. E eu também. E o Focas também. Também. Você que sempre quis saber sobre o Akuma e nunca soube, esse vídeo é pra você. Porque hoje a gente vai contar a história toda do Akuma. O Akuma que é um personagem que ele borra a linha entre o real, a vida real e o jogo eletrônico. Porque, você sabia? Ele veio... Você sabia? Ele foi criado porque, em 92, salvo engano, a EGM, aquela revista americana, Electronic Gaming, ela fez um primeiro de abril que tinha um personagem secreto. Seria o mestre do Ryu e do Ken no Street Fighter II, que era o tal do Shenlong. Porque tinha lá o Ryu. Você precisa derrotar o meu Shoryukin pra ter uma chance. E aí, a tradução errada, foi Shenlong, porque os canjis são parecidos e tudo mais. E aí, virou o tal do Shenlong. Quem que era o Shenlong? Aí, rumorzinho. Não existia Shenlong. Não tinha Shenlong. E aí, rumorzinho de escola, vai, vem e tal. E aí, em 94, 30 anos atrás, em março de 94, quando foi lançado o Super Street Fighter II Turbo, que foi a última versão, supostamente, do Street Fighter II, supostamente. Porque depois ele foi relançado 18 vezes. Street Fighter II tem aí um número bom de versões. É, é. Ultra Street Fighter II, IP Street Fighter II. O planner da época do jogo pediu que o Akiman, que era o desenhista da Capcom na época, fizesse um personagem que fosse tipo um Ryu do mal. Pra meio que alimentar essa coisa do rumor, assim, né, do primeiro de abril. E aí, surgiu Akuma. Que ele era, ele, meio que não tinha, ele não tinha nome na época, ele não tinha muita explicação, assim, qual que era, não se sabia como ativava essa luta contra esse chefe secreto. Ele aparecia, matava o Bison com um golpe. E aí, você enfrentava ele, ele era dificílimo. Você tem que terminar quatro lutas, quatro rounds com o Perfect, e não pode perder nenhuma. Você não pode perder nenhuma ficha. Você é fácil? Não. É extremamente difícil. E aí, se por ventura você conseguisse chegar nele, aí tinha a dificuldade extra de enfrentar o Akuma, que era completamente quebrado. E isso é uma coisa que segue sendo até hoje, assim, dificilmente o Akuma não é um personagem top tier. Ele é sempre muito forte, às vezes quebrado, e isso também é uma coisa que acompanha, porque, né, na história o personagem ele é muito forte, ele é o mais forte, né, de todos. Geralmente compensa com a vida dele, né? Geralmente ele tem HP baixo, inclusive no Street Fighter 6 já tá confirmado que ele tem HP baixo. Esse personagem, qual é que é dele? Ele, o nome é Akuma, né, ele é um demônio. O nome japonês dele, que é Goki, também tem essa conotação. Inclusive mudaram nos Estados Unidos pra ele ser mais demoníaco o nome. Ele segue uma filosofia japonesa chamada Shura no Michi. Shura no Michi. Que é o caminho da destruição. Caminho da morte. Caminho da carnificina. Maneiro. Maneiro. Que é essa coisa do guerreiro querer se tornar mais forte a qualquer custo. O objetivo dele é a força pela força. Geralmente, se você for ver, esse tipo de filosofia, esse tipo de comportamento, é dado ao vilão ou anti-herói. Você tem o Sasuke no Naruto. Fica, tá? Tem o... Tem o Anakin Skywalker. Não sei com a câmera, mas o Sasuke não. Não, ele é maneiro, é maneiro. É porque ele também nunca foi tratado como um vilão da série. Não, exatamente, mas ele claramente... Não, o Akuma se diz. Sim, é. É, não. O Akuma não é um vilão, ele é... Ah, tá. Não, ele não é um cara legal também. Ele não é um cara legal. Mas ele é um cara que busca a força acima de tudo. E mesmo que isso cause derramamento de sangue e tudo mais. Ah, legal. Mas ele tem ali um... Ele tem princípios. Ele tem princípios. Ele tem um código de honra. Ele não mata gente que ele considera fraca, por exemplo. Ele só quer o forte do forte. E é isso. Ai, eu sou fracinho. É. Ele tem um kanji nas costas. O muito famoso que é o kanji de paraíso. Que é um kanji muito atrelado. No folclore japonês é um kanji muito atrelado à imortalidade. Ele passou... Ele ultrapassou os limites humanos. E aí, dependendo do jogo, por exemplo, no Street Fighter V, ele tem o kanji de... Deus e humano... Esqueci como que... Qual é a leitura agora. Não, é como se ele fosse além da humanidade também. O Shin Akuma geralmente tem esse... Basicamente... Essa leitura nas costas. Uma ideia de transcender a humanidade. Transcender a humanidade, exatamente. Não, e ele é tão da natureza. Ele é. Ele é muito galera. Ele é muito galera. Então, qual é a história desse boneco dentro do jogo? O lore. A gente começa aonde? Street Fighter II, que é a primeira aparição dele? Não. A gente começa antes dos jogos. Ele era um estudante da arte marcial fictícia, chamada Ansatsuken. Técnicas de assassinato. Só coisa bacana. Só... Só... Só galera. É o estilo do rio e do ken. É o estilo do rio e do ken. Exatamente. Ele e o irmão, chamado Gouken. Gouken é o mais velho. E Gouken é o mais novo, que é o Akuma. Eles estudavam sob um mestre chamado Gotetsu. Eles não são muito criativos... Gotetsu. Não são muito criativos com os nomes. E essa arte do Ansatsuken é uma arte de assassinato. E ela tem uma energia... A arte da morte. A arte do assassinato. Exatamente. Ela tem uma... Sabe o que o Fokas falou do Dark Side of the Force? Ela tem o Satsui no Hado. Que é o Hado do assassinato. É o instinto de matar. Que é uma coisa que consome o praticante dessa arte. O Gouken, ele é um cara de gente boa. Ele fala assim, não quero isso na minha vida. Tô de boa. Chega disso. Vou praticar e ensinar o Ansatsuken com outra filosofia. Isso chega a aparecer mais pra frente. Valeu, Mr. Viag. É, mas ele enrola. Mas é isso. Ele fala assim, eu sou muito gente boa pra isso. Não quero matar as pessoas. Quero ficar de boa. Quero me defender. Quero aprender técnicas. Mas quero sotar Hadouken. Quero dar shoryukes. Horyugen. Mas não quero matar ninguém. E ele incorpora uma filosofia que existe de verdade em artes marciais. E na meditação no geral. Que é o Mu. Que é o vazio. O conceito de... É um... É um conce... Mu. Não é esse Mu. Mu de Ares. É o conceito do vazio no sentido de... Sabe o Goku? Quando ele fica com o cabelo prateado? O outro instinto. Na verdade, ele está agindo com a mente vazia. Eu não sei, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Ele passa a agir totalmente... Por instinto. Por instinto. Não é exatamente por instinto, mas... Num modo automático. A cabeça dele está vazia. Ele não está pensando pra agir. Então tem a ver com essa ligação. Aí... O Goki, que é o Akuma... Ele fala... Eu gosto desse negócio aí do Satsui no Hado. Isso aí é maneiro. Esse negócio de querer matar os outros. Esse negócio dessa energia me consumir. Isso é maneiro pra caralho. Ele quer aparecer mais no filme. Ele quer... Não, é exatamente. Ele falou assim... Eu sou muito edgy. Muito edgy lord. E aí ele mata o mestre dele. Que é o Gotetsu. Ele mata o Gotetsu... Usando a técnica do Shungokusatsu. Que é a morte... Imediata. Ou algo... Do tipo. Não, ele dá... Mil golpes em um instante. Não deve ser maneiro, não. Essa técnica do Shungokusatsu é o famoso apaga a tela do Akuma. A tela fica toda branca ou toda preta. Deve ser bem no jogo. E aí ele dá vários golpes. E aí o cara parece morto no chão. E ele fica com as costas pra câmera. Assim, tipo... E aí aparece o Candido nas costas dele. E aí, tipo, fica todo mundo... Ah, meu Deus. Ele apagou a tela. Soco, frente, chute... É. Soco forte, né? Soco fraco... Não, não é isso. É porque... Soco fraco, soco fraco... Frente, chute fraco, soco forte. Não teve infância. Roti... A história dele, ele não tem na infância. O próximo episódio vai ser a história do Roti. A história do Roti, é isso. Como ele não teve infância. Então, ele usa essa técnica do assassinato instantâneo. Que é o Shungokusatsu. Que é uma técnica que ataca o corpo e a alma. E ele mata o Gotetsu. E aí ele pega o colar de madeira lá do mestre dele. E passa a usar o colarzão lá do Akuma. Mais ou menos por essa mesma época. Ele também... Supostamente mata o Gouken. Que é o próprio irmão dele. O Gouken que, nesta época... Havia treinado... Dois rapazes. Um jovem japonês que ele adotou chamado Ryu. E um jovem... Nipo-americano. 25% americano. Chamado Ken. Que é o Ken. O Ken do Street Fighter. É o mesmo personagem da Barbie. Aí, então, finalmente a gente chega a onde? No Street Fighter 2? Não. A gente vai do Street Fighter Alpha. O Street Fighter Zero. No Japão. E no Brasil também. O nome era Street Fighter Zero. Tá? Para de falar que é Street Fighter Alpha. Tô de olho em vocês. O Akuma vê muito potencial no Ryu. Porque o Ryu... Ele é automaticamente atraído pela força do Satsui no Hado. Que é a intenção assassina lá. Porque é uma coisa que se desperta nos praticantes do Onsatsuki. Pode despertar por medo. Pode despertar por pânico. Pode despertar por... Uma vontade muito grande de ganhar uma luta. Raiva. Vários sentimentos negativos. Muito parecido com a força... O lado negro da força do Star Wars. E aí o Akuma... Meio que a história dele na série inteira é atormentar o Ryu. Para ele se render ao Satsui no Hado. Virar o Evil Ryu. Parece alguém do Star Wars? Parece alguém, não parece? Ficar atormentando, cutucando. Tipo, ei, ei. Vamos fazer maldades. Vamos fazer maldades. Nada é novo. E aí... O Ryu não quer ceder ao Satsui no Hado. Então o Ryu passa a série Alpha inteira. lutando contra esse instinto de ser do mal. Ele não quer ser do mal. Mas tem até a versão não canônica nos jogos, que é o Evil Ryu. Em japonês o nome é tipo o Ryu que acordou para o instinto assassino. O nome inteiro. Inevitavelmente o Ryu é um cara que busca desafios. Ele vê que o Akuma é um cara forte. Ele fala, vou enfrentá-lo. Ah, tá aqui, né? Também. É. Ah, pede, né? E aí, em alguns... O que acontece? A história do Street Fighter, ela é muito bem documentada? Não. Diz-se que o Ryu e o Ken sabem que o Akuma matou o Gouken. Esse que é o cara que tem alguma motivação. E tem uma coisa de vingança. Em algumas mídias, ele só vai enfrentar o Akuma. Prender, não, né? Não, pô. Cadeia, não. Não, isso aí... Só existe cadeia para um personagem em Street Fighter, que é o Code. É. O Code. Só um cara que foi preso em toda a história de Street Fighter. Depois virou prefeito. Depois ele virou prefeito. É. Muito parecido com a história do Rio de Janeiro. Só que invertido, né? É. Aí o Ryu enfrenta o Akuma. O Akuma... O Ryu até ganha do Akuma, mas aí o Akuma é um cara que segura muito a força dele para meio que ficar... Sabe o... Ele quer ver... Não, ele quer ver o quão forte é o cara. De verdade. Ele não quer matar ninguém que não mereça morrer. Ele pode. Ele pode. Ele poderia. Aí o Ryu luta com ele. Aí o Akuma fala assim... Ah, você é forte. Você tem que ficar muito mais forte. Você tem que ceder ao Satsune Hordô. Ha, 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 ha. E ele dá um soco na ilha onde ele estava lutando e ele afunda a ilha. E aí o Ryu fica boiando no mar assim, tipo, porra, meu irmão. E essa é apenas uma dos diversos feitos exagerados e histéricos do Akuma. Ele destrói um navio, ele destrói uma floresta, ele destrói um meteoro, uma ilha, uma montanha. Ele é um cara assim com uma pequena questãozinha aí de raiva e tal que ele precisa trabalhar. Nesse período do Street Fighter Alpha, ou Zero, ele enfrenta também um mestre das artes marciais chinês, chamado Gen. Que tem alguma ligação com a Chun-Li. Ele treinou com o pai. Ele treinou com o pai da Chun-Li e tudo mais. Ele se sente muito bem enfrentando o Gen. Ele fica feliz. Ele fala assim... Achei um cara maneiro. Vou matar esse cara. Só que o Gen tá doente. Ele tá tossindo, cuspindo sangue. Ele tá fodido. E aí o Akuma fala... Opa! Não. Você é muito fraco pra morrer. Pra eu matar. Você não merece. Ha, 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 ha. E aí ele vai embora. Um ego, puta que pariu. O maluco é... Tô te falando, o maluco é mal. É mal pra caralho. E meio que isso é a história do Street Fighter Alpha 1 e 2. O Akuma tá procurando alguém forte o suficiente pra matar ele. Meio que isso. Tipo... Esse é o... Não, ele quer um máximo de força. Então, teoricamente, o desafio máximo seria onde ele conseguisse... Uma luta de igual pra igual. Mas ele precisa sentir que ele pode morrer. Tem muitos ideões sobre isso, mas eu não vou falar em vídeo. Você pode, você pode. Não, eu vou falar em vídeo, não. Não vai falar em vídeo, não? Beleza. No Street Fighter Alpha 3, que ele é, de fato, a continuação do Street Fighter Alpha 1 e 2. No 1 e 2 é meio que a mesma história. Pra todo mundo, pra alguns personagens... É antes do Street Fighter 1. Pra outros personagens, é hoje Street Fighter 1. A cronologia é muito bem definida. Mas o nome do japonês seria Street Fighter 0. 0.3. Isso. Parabéns, Capcom. Aí, no 0.3, o Akuma tem dois grandes episódios na história do Akuma. Um, ele mata o Bison. Ele tem um ranço do Bison muito profundo. Porque o Bison, que é o vilãozão da série, de fato, ele usa uma energia chamada Psycho Power. Que era Aura Power antes. Não, Soul Power antes. Só que o Bison é muito mau. Ah, e aí vira o Psycho Power. É o Psycho Power. É. E é uma energia artificial. Ele aumenta o poder dele artificialmente. E aí o Akuma fala, você é um bosta. Você não tá treinando... Você tá usando hormônios. Aí o Akuma vai lá e mata ele. Só que o Bison tinha vários corpos e aí ele transferia a mente dele pra outro corpo. Tem todo um... Qual o Harry Potter? Tipo isso daí. Caralho, cara. Tudo é horror. Só que isso aí a gente tá falando de 96. Então tem que ver quem que escreveu primeiro. Harry Potter veio antes. Não sei. Acho que foi. Não sei não. A Horcrux é mais recente, hein? Aí o Akuma mata o Bison. Beleza. Aí ele fala, você é um bosta porque você não treina. Você tá, né? Usurpando um poder que não é seu. Uma outra coisa que acontece menor no Street Fighter Alpha 3... Isso aí, a história do Akuma no 3 é isso. Ele mata também um lutador de Muay Thai. Iria enfrentar um outro lutador de Muay Thai do jogo, chamado Adon. O Adon fica puto. Fala assim, ah, você matou o cara que eu ia enfrentar. Agora eu vou te matar. E o Akuma simplesmente varre o chão com ele. E fala assim, você é muito merda pra eu matar. Como várias vezes ele já fez. E vai embora. E deixa o Adon lá fodido. O Adon tem um grande histórico de ser um fodido. Você quer perguntar, o Adon... Acontece muito isso com o Adon. O Adon é um fodido do caralho. Ele é o Dan antes do Dan existir. Adon é um fodido desde Street Fighter 1. Finalmente chegamos no Street Fighter 2. Que é a origem do boneco. E no Street Fighter 2 ele não é canônico. O Akuma. Não? Não. Assim, ele não entra no torneio. Ele só aparece como chefe secreto. Ele tem um final. Tem uma historinha dele. Que meio que dá pra dizer que faz parte do crescimento do personagem. Porque ele tem dois finais. Um se você matar o Bison no final. Enfrentar o Bison e ganhar do Bison. E outro se você enfrentar o Akuma. Que é o chefe secreto. Você controlando o Akuma, você tem como enfrentar os dois. E aí o que acontece? Quando ele ganha do Bison, ele fala assim. Ah, você deixou o Sacropower te consumir. Você é um bosta. E é isso. E quando ele enfrentou o Akuma, ele entende que ele meio que derrotou o lado negativo dele. Como se ele fosse muito positivo. Mas ele meio que entende que ele derrotou a sombra dele. E aí ele transcendeu a humanidade. E aí que passa a ter o significado maior do Kanji. Do paraíso nas costas. Ele transcendeu essa forma humana dele. Ele é algo mais. Na base do soco. Na base do tapa. Mas essa questão dele superar ele mesmo. Aconteceu. Porque ele se enxerga como além. Ele é mais do que um humano. Para ele mesmo. Ele é um mutano. Um X-Men. Então tá. Depois do Street Fighter 2 vem o quê? 4. Obrigado, Capcom. Mais uma vez aí. Mas não teve o 3? Teve o 3. Mas o 3 se passa depois do 5. Ah, tá. Mas veio depois. Tem o 3. Sim, claro. Com certeza. Vem depois do 2. Mas o 3 é no futuro. Que agora já é passado. Que o 6 vem depois do 3. Mas é depois do 4. Sim. Aí vem o Street Fighter 4. A história dele no 4 é basicamente aquilo de atormentar o Ryu de novo. Tipo, qual é? Vamos ficar mal aí, mané? Chato pra caraca. Chato pra caraca. Qual é? Vamos ficar mal aí, mané? Chato pra caraca. Fica do mal aí que eu preciso de um maluco mal para eu enfrentar. Ele aparece em sonhos para o Ryu. Assim, eles têm uma conexão meio... Meio força. Meio de se comunicar pela força. Tipo, Darth Vader e Luke Skywalker. Sabe qual é? É. Tem, inclusive, teoria de que o Akuma é o pai do Ryu. Ah, óbvio que tem. Tem, óbvio que tem. É bem improvável. E aí ele fica tipo, ah, você é um covarde. Você é um bosta. Você é um covarde porque você não cede a esse poder maravilhoso que deixou a minha aparência linda. Porque o Akuma é um cara bonito pra caralho. E tudo mais. E o Ryu, ele obviamente, o homem mais gostoso de Street Fighter. Não, ele de barba. Porra, o Ryu de barba. Era o Hot Ryu. É Hot Ryu. Hot Ryu, exatamente. Ele chega a enfrentar o Ryu. No Street Fighter 4 Vanilla. Mas aí eles estão saindo na porrada e tal. E o Ken interrompe. Ken. Ken. O Ken interrompe a luta e tudo mais. Aí o Akuma vaza porque o jogo tinha que acabar. No Super Street Fighter 4, que é a continuação de Street Fighter 4. Não poderia ser sim. Não. Ainda tem o Ultra Street Fighter 4. No Super Street Fighter 4, o Akuma enfrenta quem? O Gouken. Que não estava morto. Não morreu. Não morreu. O irmão dele, que ele achou que ele tinha matado, não morreu. Estava passeando. Estava vendo Netflix. Estava maratonando o The Sopranos. Não sei. Ele estava treinando o Munoken, que é o punho vazio. E o Akuma e o Gouken, eles têm meio que um último confronto para decidir quem que vai ficar com o Ryu. Quem vai ficar com a guarda da criança. O Ryu já é um homem adulto e feito. Não, ele tem. Ele não quer ceder ao Satsuno Hador, mas ele tem um literal demônio tipo no ombro dele falando que é maneiro, que é maneiro, que é maneiro, que é maneiro, que tem um golpe que apaga a luz, é maneiro. O Gouken salva o Ryu. Presume-se que o Gouken ganhou esse duelo com o Akuma. Ele salva o Ryu e passa a ensinar ele mais o conceito do Munoken como uma forma de derrotar o Satsuno Hador. Uma outra coisa engraçada que acontece no Street Fighter 4 também, no Ultra, tem uma personagem chamada Helena, que ela é uma... ela é do... Kenia? A Helena, ela entra no torneio do Street Fighter 4 com a intenção de fazer muitos amigos. Ah, porque tem uma forma... Não, no Big Brother não se faz amigos também, cuidado. Uma forma de você se tornar mais próxima de uma pessoa é brigando com ela. Você deve ter ligado com amigos seus. E a briga aproxima. E a Helena sai na porrada com todo mundo e ela fica amiga literalmente de todos. Inclusive do Akuma. Ela tira uma selfie sorrindo com o Akuma. Ela fica amiga... É um joguinho, né? Não, não existe, não existe. Ah, vai tomar no cu também. Falsa pra caralho. Pode ser. Você me fez ficar aqui, eu tô dando meu porra. Não, você tá corretíssimo. Aí depois do Street Fighter 4 vem o quê? 5. 5. Ahá! Finalmente a ordem foi restaurada. Na história do Street Fighter 5. O Akuma? Não. Não. O Akuma... Ele transcendeu a morte. Ele superou a morte. Não, ele matou uma galera já. Só o irmão que ele tentou e não conseguiu. E o Bison ele matou, mas o Bison tinha outro corpo pra voltar. Ele matou também o... Não, não foi ele que matou o pai do Dan? Foi o... Sagate matou o pai do Dan. É. Ele matou o outro mestre lá de Moita. Aí no Street Fighter 5, o que acontece? Durante a historinha do Street Fighter 5, que é uma bosta, não recomendo pra ninguém, se você quiser saber mais a história do Street Fighter 5, você pede que eu conto aqui. O Ryu, ele supera de vez o Satsui no Hado. Ele nunca mais vai ter essa tentação. Acabou esse capítulo na história do Ryu. Isso era a vida real? Não, você imagina, você tem uma tentação muito ruim. E aí em algum momento você supera essa tentação. Você fala assim, acabou isso, né minha filha? Ele fez muita terapia. Porque a terapia dele é lutar. O Gouken fez uma faculdade aí. O Gouken, é, o Gouken teve todo um trabalho com ele, não sei o que lá. E aí, o Akuma, ele fica muito frustrado. Ele sente que o Ryu cortou a ligação dele com o Satsui no Hadoo. Gente, é só ele se envolver com alguém, pegar uma família lá. Filha da puta. Quem, o Akuma? É, adota alguém, sei lá. Tu já olhou pra cara dele? Fraqueza. Tá aqui, tá aqui no vídeo. Você não tá vendo, mas... Já viu a cara dele? Não tem como. Amor é fraqueza. Não, mas... Amor é fraqueza. Consegue qualquer coisa. Mas ele, isso é uma verdade. Amor é fraqueza, vai tomar no cu. Pro Akuma. Aí quando eu falo vai tomar no cu, ele acha que eu tô mandando ele tomar no cu. Eu sei que é um cu lírico. Você não tá me mandando tomar no cu. Mas aí o Akuma, ele fica frustrado. E aí ele tá tipo, ah, não. Preciso encontrar pessoas fortes pra enfrentar. Porque é meio que só isso que ele faz. Caralho, que chato. Que maluco chato. Já foram quatro jogos, cinco jogos. E esse filho da puta tem o mesmo objetivo de encontrar alguém forte pra lutar. Vai tomar no cu. Chato. Eu tenho uma coisa muito negativa pra te contar sobre a história de Street Fighter. É meio que tudo igual. Não, mentira. Não, mentira. Coisas acontecem. Coisas acontecem. Aí o Akuma enfrenta quem? O Gain. Lembra do Gain? O véio que tava doente? Aham, aham. Ele enfrenta o Gain de novo. Covarde, covarde. Covarde. Mas o Gain tá insistindo também. E aí o Gain fala assim, ah, o Gain começa... A galera pede pra se fuder também. É lógico. Mas o Gain quer morrer. Começou a deixar que a galera pede pra se fuder. O Gain quer... Ele tá tentando morrer. Ele tá tentando morrer antes da doença matar ele. Ah, tem outras formas. Uma coisa de... Tem. Pensei em várias aqui. O Gain fica provocando, fica cutucando ele também. Ele falou assim, ah, mas você aí com esse negócio de abandonar a humanidade? Esse negócio aí de você trilhar o caminho dos deuses e tudo mais? Você nunca vai... Coisa de bunda. Você jamais vai conseguir trilhar o caminho dos deuses sem trilhar o caminho da humanidade. Tem muita filosofia na coisa também. Aí o Akuma fica puto e finalmente mata o Gain de feio. Não. Todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz. O Akuma matou alguém. O Gain morreu. Alguém. Alguém. É, o Gain morreu. E o Akuma fala que ele trilha o caminho do demônio. Demônio. Ele não trilha o caminho do... Nem do divino, nem do humano. De mais pra baixo. Minha mãe evangélica, ela vai ficar puta quando vê esse vídeo. O Akuma enfrenta também o suposto vilão de Street Fighter 5. Que era pra ser o vilão de Street Fighter 5, que é um cara chamado Nekali. Então, o Nekali, ele é um guerreiro ancestral. Ele é uma parada assim, meio asteca. Asteca, mas... Em que ele renasce a cada x anos pra devorar poderosos guerreiros. Descanso em paz, ele não tem. Não. Ele dorme por um tempão. Eu ia ficar muito puta se eu estivesse na paz, na morte, um tempão, e alguém fala Volta, que tu vai trabalhar. Mas ele faz isso. Ele faz isso. Ele acorda e fala, eu quero comer guerreiros poderosos. Ele é tipo um monstro que hiberna durante 500 anos. É, talvez. 500 anos, 100 anos, não lembro. Até porque eu não lembro. Porque a própria Capcom meio que cagou o passaporte desse boneco e transformou o vilão do jogo no bison. De novo. Aí o Nekali sente que o Akuma é um cara muito poderoso. E ele fala, vou, vou, nhaki. Vou dar uma mordida nesse aqui. E o Akuma simplesmente explode o Nekali. O Nekali apareceu de novo depois? Não apareceu de novo depois. Então supostamente está morto. Ou não. Aí meio que tem a última luta até esse momento do Akuma e do Ryu. Pelo menos em termos de lançamento de jogos, é a última luta. Porque o 5 foi o jogo mais recente que saiu, antes do 6. E o Ryu perde. O Ryu dominou o Munoken, o punho vazio e tudo mais. E aí ele perde, mas o Ryu começa a rir. Ele sorri. Ele perde e está satisfeito. Ele não está puto, nem triste, nem nada assim. Ele não fez muita terapia. E o Akuma fala, o que você está rindo aí, ô, seu merdinha? E o Ryu fala, cara, você não vai achar uma resposta. Esse caminho que você está trilhando, ele é para sempre. Você sempre vai buscar alguém mais forte. Sempre vai ter alguém mais forte. E você sempre vai ter perguntas. Você não vai superar isso. Você não vai crescer além disso. Não tem como. E eu vou estar sempre te dando as perguntas que você tiver. Eu darei as respostas com meus punhos. Porque o Ryu é um cara que fala que a resposta está no coração da batalha. Não é verdade? Ele fala muito isso. Inclusive é um meme. Então, assim, meio que é o ponto final da rivalidade em termos de eu vou te corromper e tudo mais. Agora é um crescimento. Cada um com a sua filosofia. Um querendo a melhora pela melhora através de coisas boas. E o outro através de coisas não tão boas. Incluindo o assassinato. Uma nota de rodapé também do Street Fighter V. O Akuma enfrenta um boneco chamado Kage. Quando o Ryu rejeita o Satsui no Hado de vez. Nasce um boneco novo. Que é tipo toda a energia negativa que estava dentro dele vira uma pessoa. Aí o Akuma fala assim. Véi, você é um bosta. Você não é nada. Mas é a pessoa do que ele queria. Não, ele queria que o Ryu se tornasse mal. O Kage é tipo. Ele fala assim. Você é uma silhueta vazia. Merda. Nada. Pô, fala coisas assim. E deixariam uma pessoa triste. Mas o Kage não é uma pessoa. Então, o Kage é só. Foda-se. Aí depois do Street Fighter V a gente tem? Street Fighter III. Três. No Street Fighter III. No primeiro Street Fighter III o Akuma não aparece. E se a gente lançasse um jogo que não tem nenhum boneco que fez a série famosa? O jogo não vendeu porra nenhuma. Aí ele aparece de novo no Street Fighter III II. Second Impact. Ele é um chefe secreto. Meio que como no Street Fighter II. Ele não entra no torneio. No Street Fighter III tem um torneio de fato. Organizado pelos Illuminati. Só que no jogo eles são comandados por um cara que é metade vermelho e metade azul. Ele tem poder de fogo e de gelo. Ele tem cabelos longos e louros. Ele é um ser afim. O que acontece no Street Fighter III, no Second Impact, com o Akuma é o seguinte. Tem um moleque chamado Sean. Que é um brasileiro chamado Sean. Um nome muito brasileiro. Sean Matsuda. Ele acha que... Ele ouve... Ele é aprendiz do Ken. O Ken. E ele ouve muito sobre o Ryu. Só que aí ele vê o Akuma. Ele fala... Ah, deve ser esse cara. É um japonês. De kimono, surrado, não sei o quê. O Akuma simplesmente arrebenta ele no soco. É, o brasileiro sempre tá tomando o cu. Ele enfrenta o Ryu de novo. Canonicamente. E ele mata o Gil. Que é o líder dos Illuminati. Ele mata esse cara. Ele dá um Shungoku Satsu nele. Ele apaga a tela. Aí sobe os créditos e morreu. Só que o Gil tem o poder de se ressuscitar. Inclusive, se você não mata ele rápido o suficiente no jogo, ele ressuscita. Você tem que matar ele de novo. Nem um pouco frustrante. E aí depois do Street Fighter 3-2, vem o Street Fighter... 3-3. O Third Strike. Esse tem o Akuma, você lembra? Esse tem o Akuma, sim. Na história do 3-3... 3-3? É, Third Strike. Que é tido por muitos... Se você soubesse quantos Street Fighter 2 tem... Você vai ficar até satisfeito de saber que só tem 3 em Street Fighter 3. No Third Strike acontecem duas coisas, basicamente. A mais significativa é que o Akuma enfrenta um mestre brasileiro de arte marcial chamado Oro. E eles interrompem a luta deles mesmos. Os dois começam a se enfrentar, eles começam a curtir muito ali o momento, começam a pintar um... Mas ele só luta com o braço, né? O Oro é um cara que ele se dá um handicap. Ele só luta com uma mão. Professor, o Street Fighter usou bastante brasileiro, né? Tem bastante brasileiro de Street Fighter. Sim, tem o Blanca. O Blanca, teoricamente, não é brasileiro. Ele representa o Brasil. Vai cair na prova? Vai, tem que anotar. Mas tem o Sean. Tem a Laura, que é a irmã do Sean, que aparece no Street Fighter 5. Quem mais? Tem o Oro. Vários brasileiros, é. Mas o Oro é tipo um mestre das artes marciais que tem, sei lá, 200 anos. E tem um frame na animação dele no Street Fighter 3 que aparece a bola dele. O saco. E eles se enfrentam e eles mesmos param a luta. Eles falam assim, cara, se essa luta continuar, nós dois vamos morrer. Não vai ter um vencedor. E eles falam assim, op, op, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra depois. E é nesse jogo que o Akuma, ele vai pro fundo do mar, no final dele. Ele levanta um navio naufragado do fundo do mar e quebra o navio naufragado no meio com um chute. Porque ele é histérico, cara. Porque ele não tem uma namorada, entendeu? Ou namorado. Não tô jogando. Olha, o Rio também não tem emprego. O Rio não, não. O Rio tem um emprego. Qual emprego dele? Lutador. Ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro. O Rio, inclusive na história do Street Fighter 6, ele fala, cara. As pessoas acham que eu sou pobre porque eu ando mal trapilho. Mas eu tenho muito dinheiro. Deve ter, não sei. CLT acho que não, mas deve ser um PJ maneiro. E aí, finalmente, chegamos no Street Fighter 6. Puta que pariu. Finalmente, depois de Street Fighter 3, vem os 6. Depois de 3, vem os 6. É isso que a Capcom ensinou pra gente. Que é o jogo em que o Akuma aparece agora. Vai aparecer. Quando esse vídeo sair, talvez esteja bem perto de aparecer. Talvez já tenha aparecido. Não sabemos. Então, no 5, ele deixou o cabelo crescer. Aí, no 3, 3, ele corta o cabelo. E aí, no 5, ele deixa crescer de novo. Exatamente. Uma cronologia muito bem pensada, muito bem planejada. Muito vaidoso, exato. Não sabemos bem o que é o que esperado. Não sabemos o que esperado. Um boneco apelão pra caralho. Um boneco que abraçou completamente o Satu Inorador. Tá buscando um mais forte. Quer se tornar o mais forte. Tem os conversados que eu gosto da tela branca. E tudo mais. Lembra que eu falei do Shura no Miti? É o caminho da sanguinolência. Qual é o próximo passo do caminho da sanguinolência para o nosso menino, Akuma? Acho que ele tem que matar mais. Essa pessoa de bem. Ele não vai morrer, né? Não. Não sei. Vem de boneco. É. É engraçado que ele é DLC pela segunda vez seguida. Sim. E no Tekken ele não foi DLC. É engraçado isso, né? Ele é tão aterrorizante como personagem, como demônio que transcendeu a humanidade, que ele aterroriza, inclusive, gente de outros jogos. Ele é o vilão do vilão dos jogos. Ele é o cara que persegue o vilão do Tekken 7. Ele atormentou muita gente no Marvel vs. Capcom. Tem um jogo de luta de robô que tem um robô que é o Akuma, que é o Mechagoki. Tem o Cyber Akuma no Marvel vs. Street Fighter. Com um braço de robô e asas. Então, assim, ele é um maluco que está atormentando todo mundo. Ele não para. E eu tenho certeza que vai ser muito gostoso enfrentar ele na ranking. Tô ansioso. Será que ele não afirmou? Acho que não, o editor botou o trailer aqui agora e dá pra ver que ele tá bolado. Ele tá ficando velho. Ele tá ficando mais velho. Ele tá... Exatamente. Vai protestar num quartel, alguma coisa assim. Veremos. Veremos o que vem por aí. Mas eu espero que esse vídeo tenha ensinado um pouco pra você sobre a história do Akuma. De onde ele veio. Pra onde ele vai. Por que ele é tão forte. Porque ele é um maluco que tá sempre buscando ser mais forte. Curioso, né? É um cara que cumpre os objetivos dele. Você acredite nos seus sonhos. Você tem alguma obsessão que você segue com a do Akuma? Tenho. Minha trajetória no Street Fighter é razoavelmente parecida. Chega a ser obsessiva. Me desperta muitos sentimentos negativos. Legal. E aí, se você gostou desse vídeo, você deixa um like. Se você quer saber da história de mais jogos, comenta aí embaixo qual jogo você quer saber. Qual jogo você quer saber a história mais. Quer saber a história do King do Tekken. King do Tekken. A história dele é muito boa. Então é isso. Comenta aí o jogo que você quer. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba, canal tutorial. Mande-se... Tem lição de casa, professor? Tem lição de casa? Jogue Street Fighter. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.